Para o Pablo, perna à direita, faz o passe mais ecoado, o chute de longe! Gol! Do Bahia! Bruno Camilo, camisa 8! Sai jogando a equipe tricolor, falta. O árbitro pegou por ali, vai ter mais cartão amarelo. O cartão para o Bremer é que já tem amarelo, ele recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo. E agora o Atlético... ...na área, vem o Bruno Camilo para a cobrança, o toque de cabeça! Gol! Do Bahia! Gustavo Henrique, camisa 4! Utilizou o seu... Recuperação do Ronan, já passa pelo primeiro, puxou para a perna canhota, caiu no gramado e é pênalti para o Cacará! Que jogo, meus amigos! Com um a menos, o Cacará vai chegando no ataque e o Bahia vai dando espaço... Dionísio vem para a cobrança, autorizado pelo árbitro, Dionísio, perna à direita! Gol! Do Cacará! Dionísio, camisa 8! Amém!